Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar aqui de antenas de GPS, tá bom, gente? Se a sua empresa utiliza sistemas de GPS para sincronismo de dados, para localização, rastreamento, tá? Nós somos uma empresa nacional com 5 anos de mercado já e atuamos também com antenas de GPS, além de outros produtos nossos de patentes, né, e de fabricação própria e revendas de terceiros também. Aqui é uma antena de GPS, tá, ó, ela vem padrão de fábrica aqui, ó, um conector TNC. A vantagem desse conector aqui é que você, ao colocar lá o cano, né, você já deixa ele imune a chuvas, né, porque ela tem uma proteção, escoamento da água que já protege. Então você ganha no tempo de instalação e sem precisar do uso de fita de autofusão, fita isolante, tá? Isso facilita muito aqui a instalação e a substituição, né, em caso de descarga eletromagnética, ou até mesmo furto, né, que infelizmente acontece aqui em nosso Brasil ainda, tá? É isso aí, ó. Aqui é um exemplo dela aqui, ó. Tá vendo? Ela vai com caninha aqui, se você tivesse com TNC aqui, a própria chuva já faz um escoamento, ó, já escorre e não tem problema, tá vendo, ó? Você ganha muito aqui. E essa aqui é uma versão com conector N, tá vendo, ó? Conector N. Aqui vai a anteninha aqui, ó, ela vai com um numerozinho de série aqui de fábrica, né? A gente tem um controle, tá? Vai com garantia. Em caso de defeitos, sua rede é muito grande e tem muitas antenas, mas o custo operacional, né, de manutenção, substituição com antenas novas deve ser alto. Então, nossa empresa também, ela faz manutenção de antena, se desejar, tá? Você não precisa necessariamente comprar uma antena nova ou pifar a antena lá. Nós temos um caso aqui, ó, uma antena bem já surrada, de um cliente aqui que já comprou, expirou o período de garantia. E a gente veio pra teste aqui, pra manutenção, ó. A gente coloca a nossa etiqueta de fábrica aqui. Tá vendo, ó, já tem o uso de fita de autofusão. Pode ver que ela até trocou de cor, ó. Ela era branca, ficou amarela devido à exposição ao sol. E aqui, essa, o fundo aqui, é uma antena já recuperada na instalação, ó. Tá vendo que ela não está instalada na condição ideal, né, que seria no topo do prédio. Porque aqui a gente... Como que a gente não tem acesso, outro também que não é interesse agora no momento, porque a gente não vive de GPS, né, ó. Então, nossas coordenadas aqui, tá. E vou mostrar muito aqui pra entregar nosso endereço aqui. E aqui tá, ó, as antenas aqui, ó. Tá vendo, ela conta na lateral do prédio, ó. Ela pega todos os satélites nas laterais visíveis do prédio, ó. Aqui tá posicionado sete satélites, tá. E esses aqui ocultos, é que não tá do outro lado do prédio. Então, ele amostra, mas não chega a pegar sinal. E aqui, a gente vai mostrar aqui a antena do nosso laboratório. Aqui, lá na janelinha, lá, ó. Tá vendo, ó. Está lá na lateral do prédio, ó, na janela. Atrás de uma grade ainda, perto de um coqueiro lindo aqui. Então, e é isso aí, ó. É uma antena, pode ver e reparar que é uma antena usada, né, amarelinha. Que não é o ideal, tá. E é isso aí, ó. Tá funcionando. Vou pegar os satélites aqui, ó. Tá, é operacional, ó. É uma antena que tava fora de combate. Com a manutenção, ela entrou na luta de novo, aí, ó. Pronta pra uso. E com garantia novamente. E com isso aí, ó. A empresa se é muito grande, a rede é muito grande. Você reduz custo operacional. O que hoje é importante é frisar no lucro, né. No custo-benefício. Então, você reduz o seu custo operacional. Mantenha a rede funcionando. E com custo baixo. E pifô, liga pra gente. É sempre uma melhor solução. Tá, gente. É isso aí, ó. E acompanha aqui um mastro, ó. Dois suportes, dois kits, suportes pra fixação. Um cano de PVC, nacional também, gerando empregos aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Espero ter ajudado, contribuído aí. E é isso aí. Brasil pra frente. Vamos à luta aí. Até o próximo vídeo aí. Um abraço.